Olha a situação como tá aqui em casa, essa pia quebrada, o cano entupiu, a gente não sabe onde foi que entupiu e agora a Endro tá lavando os pratos, os pratos que ficaram de dois dias aqui e a água vai caindo dentro do balde Estamos nessa situação, o final de semana todo, porque eles não podem vir até segunda-feira consertar E aí tem um monte de prato que o Endro já lavou hoje de manhã, ele já lavou aqui a pia toda, enquanto eu tava fazendo aula virtual com a Alanor Então a gente tá bem atarefado, bem na loucura aqui hoje E hoje ainda é sexta, né? Tem mais dois dias disso Quer acompanhar? Vamos! E aí a gente vai jogar lá fora a água que cai Pô, eu sempre tô fechando essa porta Mas tá bom Normalmente seria... E olha o gelo que tá lá fora Caiu, choveu o gelo, né? Que é o sleet Vá amor, joga Não tá frio o suficiente pra congelar a água, né? Quando a gente joga Não, agora não Você sabe aqueles challenges que vem, que eles congelam? É quando tem muito, muito frio Muito, muito frio Mas a gente não tá com tanto, tanto frio assim Deve ser só uns... Dois graus Não, tem que ser... Ah, dois graus Sim, você pode ser Pois então, passamos quatro dias nesse perrengue No primeiro dia a gente comeu fora porque eu pensei Como é que a gente vai fazer comida? Sujar um monte de panela, prato Não tem como Então vamos comer fora Mas não podia comer fora quatro dias Três refeições por dia, né? Então a gente teve que se virar e fazer comida E ir lavando de pouquinho em pouquinho Jogando água lá fora E o tempo passou que a gente nem viu os quatro dias E o que mais me fascinou é a capacidade que a gente tem de se adaptar às situações A gente num instantinho se adaptou, arrumou um jeito e foi E no final deu tudo certo Como sempre, dá tudo certo Hoje de manhã o encanador veio, consertou a nossa pia Agora tá tudo perfeitinho Ele colocou de volta aqui esse triturador E aí a água desce sem problema Graças a Deus Porque a gente passou quatro dias Sem máquina e sem pia Então tinha o balde, né? Embaixo, como vocês viram E agora o que me resta fazer é dar uma geral nessa cozinha Que tá bem nojentinha Principalmente essa área aqui da pia Lavar, passar pano Lavar não, né? Limpar e passar pano aqui Embaixo da pia, onde a gente fez o trabalho Aqui embaixo também esvaziou tudo E aí seria bom dar uma limpada também Passar um desinfetante aqui tudo Aproveitar E é isso O rapaz falou que esse triturador Qualquer triturador É porque, gente, eu exagerava Eu colocava de tudo, né? Dentro Não é pra ser usado como lata de lixo Praticamente Ele falou que é pra ser usado com cuidado Que é pra jogar pouca coisa Não é pra ficar jogando cascas E coisas assim Porque fica tudo grudado E aí ele entope mesmo Então agora eu já sei Vou me comportar Tudo culpa minha, viu? Vou me comportar E não vou ficar jogando de tudo aí dentro Só os restinhos do prato mesmo Ele falou Só os restinhos que ficam no prato você joga Mas não joga cascas e coisas assim Porque vai entupir mesmo E é isso Mamãe levou bronca hoje Mas é uma lição pra próxima Então eu comecei a arrumar pelo balcão Tirando essas coisas aí de cima Eu tava fazendo comida nessa hora Porque já era quase a hora da janta Na hora que eu comecei a arrumar E aí Pra não acumular demais Aproveitei que tava com a pia funcionando E já fui Arrumando logo Mesmo antes da Da bagunça Após jantar acontecer Já fui logo arrumando Porque aí não acumulava tanto, né? Gente, que falta Que faz uma máquina de lavar Quando eu fiquei esses dias sem a máquina A gente tava lavando até talheres, né? Talheres, copos Essas coisinhas que eu sempre coloco na máquina Lavando tudo na mão Faz muita, muita falta ter a máquina de lavar Acho que é porque a gente também tá muito acostumado a ter E já tem essa rotininha de Lavar a noite Tirar os pratos de manhã, sabe? Então quebrou totalmente a nossa rotina E quando quebra a rotina A gente fica meio perdido, né? Meio embaralhado Até se adaptar de novo Mas faz muita falta A máquina de lavar Principalmente quando você não tem nem a máquina Nem a pia Funcionando direito, né? Fez muita falta A gente fica meio perdido A gente colocou essas fitas azuis na máquina e também aí na pia. Essa aqui tava na janela, a última, mas a gente tinha colocado ela na torneira, pra gente não esquecer de que tava quebrado e usar sem querer. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a gente tá fazendo uma reforma no nosso banheiro, no nosso banheiro do nosso quarto de casal. Era a única parte da casa que a gente ainda não tinha tocado, assim. Já tinha tocado, já tinha mexido, mas não tinha ainda feito do jeito que a gente queria. E agora tivemos essa oportunidade de fazer. E pra mim é um sonho realizado, porque eu uso esse banheiro todos os dias e eu não gostava dele. Sempre quisemos fazer essa reforma, desde o início, mas a gente esperou seis anos pra fazer, porque agora é o momento certo que a gente se sentiu, assim, seguro pra investir nessa parte da casa, né? Porque é um investimento. E aqui nos Estados Unidos, construção, tudo isso de serviços é muito caro. E é tudo à vista. A gente compra as coisas à vista, paga o pessoal logo adiantado 50%. Então, tem que estar preparado financeiramente pra fazer uma reforminha. Qualquer coisinha que a pessoa vá fazer, tem que pensar bastante e estar preparado financeiramente. Então, agora foi o momento certo pra gente. E estou muito feliz com essa reforma. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente escolheu, as cores que a gente escolheu, o piso que a gente comprou, né, pra o banheiro e também o azulejo pro chuveiro. Vamos colocar uma porta de vidro. Vai ficar bem bonito. O banheiro vai continuar pequeno, a gente não vai aumentar ele. Só vamos aumentar um pouquinho a parte do chuveiro, que era bem pequeno. Era tipo um quadradinho e agora vai ficar um retângulo maior na extensão toda do banheiro. Vocês vão ver, eu vou explicar tudo direitinho depois. Mas a gente está super feliz com mais essa reforma. E essa reforma vai finalizar as reformas da parte interna da casa. Então, agora só vão ficar detalhes da área externa. Tipo jardinagem, né, a gente vai ter que escolher algumas plantas. Mas a gente não vai fazer agora, não estamos com pressa. E a gente está só focado mesmo no nosso banheirinho, que vai ficar show de bola. Hoje mesmo eu escolhi um espelho pra gente colocar. E eu achei lindo, acho que vocês também vão gostar. Bem moderninho, bem bonito. Agora pra limpar aí embaixo da pia, eu tô usando esse borrifador que tem desinfetante diluído. Esse desinfetante que eu compro é super concentrado. Então, pra você limpar assim ele diretamente na superfície, tem que diluir com água. E aí eu passo ele como um limpador multiuso em todos os lugares que eu quero limpar. E ele é super potente, limpa mesmo. Então, eu só borrifei em toda a parte do armário. E limpei com papel toalha, já fui limpando e secando. E borrifei várias vezes até eu ver que estava limpinho do jeito que eu queria. Até esses fios aí atrás eu limpei porque estavam todos respingados assim daquela água suja. Não dá pra perceber que tá tão sujo, mas de perto dá. No vídeo fica muito desaparecida a sujeira, mas de perto quando você entra aí dá. E ficou aquele cheiro de água, sabe? Aquele cheiro que acumula, de água acumulada do cano. E aí eu queria tirar esse cheiro também, limpando bem com desinfetante cheiroso. E aí O que é isso? Agora eu vou reorganizar com as coisas que eu já tinha, eu não comprei nada novo pra reorganizar, eu tenho esses bins, essas cestinhas aí que eu coloco no lado, e eu guardo as minhas esponjas, tá até meio vazia, eu vou até comprar esponjas novas, porque a gente até jogou fora que tava na pia, porque ficou sujinha, sei lá, a gente ficou com nojo dela. Aí jogou fora que tinha, então ficou sem, na próxima compra de mercado eu vou comprar mais esponjas, pra colocar nessa cestinha aí, e elas ficam uma em cima da outra. Então eu comprei essa pequenininha pra colocar a tampa do triturador, e mais outras duas pra guardar vários tipos de esponjas diferentes, bombril, essas coisas. Essa outra é onde eu guardo vários produtos de limpeza também, pra cozinha, tem produtos de limpeza pro fogão, pra geladeira, pra o aço inox, tem vários produtinhos aí que eu guardo nessa cesta, e é super boa, porque fica tudo bem organizadinho, né, nela. E aí, as outras coisas eu vou colocando aleatoriamente, mas eu deixo um espaço no meio, é, entre os produtos e a porta, porque eu também tenho cestas organizadoras, que eu coloco nas portinhas aí do armário, pra colocar os meus saquinhos de lixo, eu coloco os sacos de lixo desse lado, e do outro lado eu coloco outra cesta parecida com os panos que eu vou acumulando. Eu vou usando os paninhos, vou colocando aí dentro, e quando enche a cestinha, eu lavo os panos. E, é, eles não emboloram, porque eu tento secar eles primeiro, eu penduro eles antes de, de embolar eles aí na cestinha, e eles não ficam embolorados. Agora eu vou dar um jeito também nessa lata de lixo, eu preciso tirar o lixo, e preciso limpar a lata. É, não sei se vocês sabem, mas aqui, eu já mostrei aqui no canal uma vez, mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na minha cidade, a coleta de lixo é feita só uma vez por semana. Então, a gente fica colocando lixo lá fora, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, a minha lata que eu tenho lá fora, é, que fica nessa área aí da garagem, e a gente coloca o lixo lá fora, e no dia da coleta, a gente coloca ele lá na rua, né, na parte onde o caminhão vai passar, pra eles levarem, mas é só uma vez por semana. O que eu acho muitíssimo pouco, é, eu lembro que quando eu morava lá na Bahia, o lixo, o caminhão do lixo passava todos os dias, todo dia você pode colocar o lixo pra fora, que o caminhão vai passar e carregar. Não deixa o lixo acumulando uma semana na casa da pessoa, mas aqui infelizmente não é assim, e a gente tem que se adaptar ao sistema. Eu deixei pra varrer e passar pano no dia seguinte, porque eu já estava acabada, porque já era final do dia, quando eu estava fazendo essa limpeza, mas passei a vassoura ao invés de passar o aspirador, porque a vassoura, ela vai em cantinhos que o aspirador não vai. Eu gosto muito do aspirador, mas de vez em quando eu ainda uso a vassoura pra tirar a sujeira quando tá assim, muito acumulada, eu uso a vassoura. Pra o dia a dia, eu uso o aspirador. Esse é o desinfetante que eu uso pra tudo aqui em casa, é o Mr. Clean. Eu gosto muito desse verde que tem um cheirinho de um sabão de roupa chamado Gain. Ele tem um cheirinho muito gostoso e eu gosto muito dele. Ele é super concentrado, como eu já falei, então eu coloco uma tampinha pra um balde cheio de água, pra não ficar com aquele piso grudento, né? Então fica só o cheirinho e ele limpa bastante e não fica aquele piso grudento de produto. Eu falei pra vocês do meu amor por esse mope. Eu amo esse mope, porque ele funciona super bem. Essas fibras de microfibra que ele tem, esses pelinhos de microfibra, grudam mesmo na sujeira e removem tudo com facilidade. Eu não preciso ficar esfregando tanto. A minha cozinha tava tão nojentinha nesse dia que eu passei o mope uma vez, passei outra vez, depois eu joguei a água fora, coloquei mais água e eu uso a água fervendo, gente. A água que sai da torneira, a mais quente é a que eu uso pra passar pano, porque aí amulece mais a sujeira e junto com o desinfetante faz uma limpeza bem mais eficiente se você fizer a limpeza com água bem quente e com desinfetante. Então, eu só mostrei no vídeo a primeira passada. Depois que eu joguei fora, não mostrei mais, mas eu passei duas vezes. A primeira vez, a água saiu suja. A segunda vez, a água já saiu bem limpinha, porque já tava bem mais limpa. Foi só mesmo pra dar um toque final e deixar um cheirinho bem gostoso. A primeira vez, a água já saiu bem gostoso. A primeira vez, a água já saiu bem gostoso. A primeira vez, a água já saiu bem gostoso. Esse vídeo tá chegando ao final. Gente, muito obrigada por terem assistido. Eu já tava com saudade de vocês, de ter ficado uma semana sem postar vídeos aqui no canal. Mas que bom que você tá aqui assistindo esse vídeo de hoje. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.